Oi gente! Oiê! Tá, era pra começar esse vlog ontem Só que a gente não começou, né? A gente esqueceu A gente esqueceu, a gente vai fazer hoje Estamos indo lá pro Shopping Murumi Que a gente vai pra mansão! Eu tô jogando aqui Com mil e uma malas Tem a minha aqui, que dá gigantesca A gente salvou, né? Porque coube tudo lá dentro Mas estamos indo Cantar o jante Vai Neto, vai Neto, vai Neto, vai Neto Chegamos agora Aqui De Murumi E deu um probleminha, Cooper Porque a gente não encontrou o ácido E agora estamos No meio do nada, tem um monte de coisa E é isso Daqui a pouco a gente vai buscar a gente Espero que ir rápido E é muito louco E é muito louco A gente vai ficar com a gente E é muito louco Quando ficam a gente quer Ah, agora é muito louco Então a gente vai ficar aqui E é muito louco Pega aí, pega aí, pega aí, por favor. Liga na câmera e sensibiliza, não é? Liga na câmera e sensibiliza, não é? Liga na câmera e sensibiliza, não é? Liga na câmera e sensibiliza. Tem que pagar no cardê, pergunta. Moça, é o seguinte, eu tô sentindo aqui, será que não passa xerecalho? Não. Não, não para. Pesquisa lá, tá? Depois, Neto Feitor. Chegamos aqui, tá aqui, ó. Duda, aí tem a Gima atrás, a Raika, a Lala, o Sato, que dá pra andar aqui. E quem tá aqui? Quem tá aqui? A Rebeca. Nossa, eu tava muito... Aí os meninos tão lá embaixo, depois eu mostro pra vocês. Então, Pablo, aqui... Quem mais tá aqui? Cassela. Eu. Olá, é pra vlog? É. Vlog com a menina dos vlogs. Vlog com a menina dos vlogs. Ela depois vai te ajudar... Tá, eu tô aqui. Tô, mas eu não sei engraçar, porque... Então, eu não preciso acessão dela, que dela vai estar 10 vezes melhor que o meu. Oi, gente, eu esqueci do vlog. Não gravei nada hoje. Mas, ó... Hoje teve a festa do branco. Não, foi pro party. Nossa, a Vicky tá... E essa é festa do branco, aí mudou pra pro party. É, então, foi festa do branco, mas... Não, não, não. Não tem coragem de assumir, tipo, nunca. Eu tô tomada banho. Não, não. Aí não aguenta. Vou perguntar pra vocês como eu conheci o ar, tipo. Hum. A mãe dele me chamou, perguntando se eu podia sair o lugar dele, que ela me pagava. Aí eu tô recebendo. Eu juro pra você, eu recebo mais do que eu recebo no caro ar. Vou contar um segredo pra vocês. Faz cinco meses que eu falo da Vicky sendo pago. Sentiu? Sendo pago. Levanta, levanta. Vem comer, tá cheiro muito bom. Tá fofinho. Mas se ainda pode se alegrar, se der a mente você vem matar. Me matar, não tem que matar. Se você ainda me matar. Eu achei super poético, porque ele não achou que a gente já se vê na pedra. Bom dia. Minha voz tá um lixo. Bom dia. Vamos de acordar. Eu acordei às cinco horas da manhã morrendo de rio, minha voz tá um lixo. E o Arthur, você acordou que horas? Acordei às cinco horas e meia. Acordei às cinco. Bati o recorde. Ontem teve festa, eu nem participei. Eu capotei. Eu também. Oi, gente. Hoje vamos maquiar o pedro. Hoje vamos maquiar o pedro. Vamos começar com uma base. Que não é base, que é corretiva. Uma parte aí está feita. Tá vendo? Olha. Pra ver. Viu? Aí assim se passa. Ó, que lindo. Eu vi uma técnica gringa. Que você... Viu uma técnica gringa? Você viu uma técnica gringa? Que você fazia assim, ó. Tipo, a poligração. Aí assim, um pouquinho. Fazia assim, ó. Não consigo agora, porque é da risada. Não. Não tem leite. Tá cega. Para de dar risada. Para de dar risada. Vamos para dar risada. Vamos para chegar no... Tá com o olho. A gente está grita, tá com o olho. Mas é base. Tá fazendo nada em você? Meu Deus, eu sou bonito, né, gente? Sim. Olha, gente. Olha a falha. Eu tirei a falha dele, que na verdade é um estímulo. Vem cá. Não, não quero passar isso. Vem. 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 Não, eu tô com mais. Eu tô agoniado, tirar. Na boca não gosto dele. Eu tô agoniado, não vou fazer. Tá com. É isso, gente. Maquiei. Olha, irmão. Olha, gente. Vamos. Ficou bom. Sou foda. Ah. Tá gravando essa cara? E ela tava tirando católico, tu viu? É, que nois era. Não, tava gravado. Eu vou acessar aqui. Onde? DELINQUENCIO. Massa, pro vlog. Só o que? Só coloca a parte do zin, delinquenco. O que que é? O que? Polícia! Ela quer falar! Viu ali, isso é do lado! Oi! Eu tava chorando, isso aí é muito famoso pra todo mundo ficar na casa, tá melhor, velho? Renan tá bravo porque roubaram o Kit Kat, né? Ah, ele quer cagar na mala de alguém. Não foi ninguém daqui, então pode cagar. Nossa, eu vou cagar. Da hora é engraçado. Imagina pra mim. Tá brincando, tá brincando. Não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Cara, para de rir sozinho, caralho! Oi, gente, tudo bem? Nesse certo momento já estou em casa, inclusive assistindo BBB, coisa que eu nunca faço. Mas tô passando aqui pra dizer que aqui vai mais um corte no vídeo. Porque esse vídeo teve vários, vários cortes. Na verdade, não tá fazendo nem um vlog, tá sendo vários vídeos de vários momentos na auze. É, eu acabei esquecendo desse vlog. E aí eu acabei não gravando. Mas quero postar mesmo assim. Então, é isso. A gente tá saindo da fase do preto e vamos direto pra festa fantasia. Nesse certo momento, ó. Bom dia, gente. Estamos no quarto dia da house, hoje é o aniversário da Má. Oi, Dudinha. Oi pro Caio. Nem te conto o que aconteceu ontem, tá? Caio, como é que você tava ontem? Tava de boa, velho. Tava tudo bem, né? Tava. A gente tava dançando muito nas festas, entendeu? Tava tudo ótimo. Tava tendo festa. Eu queria pedir pra fantasia. E eu tô querendo dormir. Não aguento mais nada. Minha fantasia aqui, ó. Enfim, tá bonitinha. Ah, eu quero tirar logo isso, que tá me incomodando. Estamos aqui embaixo organizando a pessoa surpresa da Má, porque hoje é aniversário dela. Dia 4. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Tá, gente? Um minuto de silêncio pra fantasia do Gegê lá atrás. Aproveitando que foi o aniversário da gatinha, tá esse bumerangue maravilhoso que a gente fez lá. Má, foi um prazer te conhecer, seu amor de pessoa. E espero te ver logo, viu, saudade sorrisada. Agora fiquem com alguns vitroeletários dos meninos pulando na piscina. Não sei porque eu tenho isso, mas eu sei que tem. Já foi, já foi, já foi, já foi. Ah! Beijo por aí, não é? Beijo por aí, não é? Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Fala, não é? Ah! Fala, não é? A gente esqueceu de tanta de vergonha. A gente esqueceu de tanta de vergonha. Nossa. Olá, hein? Oi! 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 Você gravou? Você gravou? Eu gravou e parou, né? Eu esqueci. Tava todo mundo muito tranquilo quando do nada, do nada. Acabou a água, toma banho de dente, acaba... Iiii... Açaí, açaí, eu com a soca, 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 soca... Bom, gente, esse foi o vlog da Mansa RP. Não foi bem um vlog, foram vários vídeos de vários momentos, na house, acabei esquecendo de gravar vários, vários momentos. A festa neon, a festa do preto, várias festas aí que tinham muita, muita coisa legal acontecendo. Acabei não gravando porque acabei curtindo o momento mesmo com a galera. Mas o vídeo rendeu muita coisa legal, muitas memórias e é isso. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Essa semana foi perfeita, perfeita, perfeita e eu não me arrependo de nada mesmo. Ai, tô com saudade. Vocês fazem falta, seus merdas. Mas é isso, ainda não acabou. Vai ter a segunda edição da Mansão? Quando? Isso aí, mais pra frente a gente fala. Mas... Tô ansiosa. Pra finalizar o vlog, eu vou deixar aqui um vídeo da Sossô e do Renan sensualizando pra vocês. Beijo, gente. Obrigada por quem assistiu até o aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Eu quero ver a Sossô e do Renan sensualizando pra vocês. Faltou um selinho, hein?